Tartaruga marinha albina Fenômeno muito raro entre essas tartarugas Olha o olho dela Tá com sono Ih, que linda! Ih, meteu o olho no vidro E aí? Que cara é esse de braço? Tem olho marreão, né? Uhum Você gostou da minha câmera, não foi? Um... Um bruxo Uma bata Um bruxo Um bruxo